Saborear um gostoso suco de frutas é perfeito mesmo com o tempo frio. O estímulo é maior para o consumo de frutas da época como as cítricas. Elas são ótimas fontes de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, já que nesta época do ano, as infecções respiratórias são principais causas do aumento de atendimento em hospitais. Quem comemora a boa sapra são os comerciantes. Sinomar Paulino vem duas vezes por semana a Seasa de Uberlândia e leva várias caixas de mexericas para a Frutal. Está em conta hoje. Você vai levar quantas caixas para a Frutal? Seis caixas, da de primeira e oito de segunda. Em quanto tempo você espera vender isso lá na cidade? Em três dias, é o suficiente para quinta-feira estar de volta. O produtor rural Elvis José Gomes de Monte Carmelo vende por semana 400 caixas da fruta. O preço varia de 15 a 40 reais a caixa. Esse ano foi um ano muito bom. Produziu bastante? Produziu bastante, carregou bem, deu uma boa qualidade. Estamos satisfeitos. Mas não é só a mexerica que está fazendo a festa nessa época do ano? Possivelmente até no mês de julho deve permanecer com preço baixo, que é o caso da melancia, da maçã. Mesmo a maçã vindo de fora, mas é um produto vindo da região sul, mas é um produto que está em plena safra. Então o preço está mais em conta. É o caso da tangerina poncã, que está em plena safra. Laranja, a pera Rio. E o outro produto também que está em plena safra, que é o caqui, que é da nossa, que tem muita produção também nas proximidades, mas vem mais de São Paulo. Mas são produtos que estão com preço baixo e que a dona de casa vai perceber isso nas gôndolas do supermercado e sacolões. Laranja, a pera Rio. Laranja, a pera Rio.